Estamos de volta ao Falamos de Si. A nossa convidada é Paula Martim da Silva, autora do livro Cartas Sem Destinatário, que tem estado à conversa connosco sobre o seu livro, a sua doença e a sua maior paixão, o teatro. Deixa-me só fazer uma coisa, António, o facto de ter dito da sua doença. Ter um nódulo na mama, que eu não gosto de falar, de utilizar o termo que toda a gente utiliza, mas como diz a sua dona Simona de Oliveira, temos que chamar os bois pelos nomes. Ter tido um cancro é uma doença enquanto estamos nessa fase. Não é uma doença. Ponto. A malta luta e quando consegue efetivamente vencer essa batalha à batalha, não é? Quando se consegue vencer, deixa de ser uma doença. Se bem que eu já tive alguns amargos de boca de pessoas que eu conhecia, que até chegaram a utilizar um termo que para mim era uma novidade e que me saltou a tampa, desculpem estar a... porque isto mexe mesmo comigo, dirigiu-se a mim como cancerosa. Enfim, as ações ficam para quem as faz e para quem as pratica. Peço desculpa, Paula, por voltar a falar disto, mas durante a sua doença nunca fraquejou? Nunca pensou em abandonar a luta contra a mesma? Claro que fraquejei. Claro que fraquejei. E mais do que nunca tive que representar. Vou-lhe dizer que só não... as únicas pessoas... sei que estou a dizer pessoas, porque para mim o são, que nunca me viram representar foram os meus dois gatos. Ninguém nunca deixou de me ver representar durante todo esse processo. Representei mais do que nunca, mas mais do que nunca. Quando tinha amigos perto de mim que faziam um esforço enorme para não chorarem, não sabiam como é que haviam de lidar com a situação, não sabiam como é que se me haviam de abraçar, se me haviam de beijar, enfim, eu própria é que tomava a iniciativa de os abraçar, eu própria é que lhes dizia, não estejas assim porque vai correr tudo bem, volto a frisar, eu dizia para que eu mesma me ouvisse dizer. Vamos buscar forças, porém, é uma verdade. Vamos buscar forças que nós não imaginamos que as temos, que não imaginamos onde as vamos buscar. Só que, claro, fraquejei, claro que fraquejei, claro que pensei em muita coisa, claro que fraquejei, claro que sim, claro que sim. Sei que ultimamente tem estado a participar em diversas produções cinematográficas estrangeiras. Quer falar-nos um pouco desses projetos? Estive a participar numa produção, enquanto atriz, estive a participar numa produção indiana, cuja minha personagem era a mulher de um inspetor da polícia goês. Foi um trabalho excepcional, excepcional. Participei também agora numa série italiana, cujo título é As Mulheres do Berlusconi. A minha personagem era a Nicole Minetti, portanto a dentista do Sr. Silvio Berlusconi, que neste momento é deputada, e, como lhe disse, estou em ensaios da peça AMT, portanto, como atriz, estou bem, graças a Deus. Tenho feito algumas dobragens, participação em alguns programas de rádio e televisão, mas gosto de projetos com os quais eu me identifico. Gosto de aceitar desafios, ter que mudar cor de cabelo, cortar o cabelo, ter que engordar, emagrecer. Isso, sim, dá-me imenso gozo enquanto atriz. Não me estou a imaginar aceitar trabalhos simultâneos em que a representação passa a ser uma representação intermédia, ou seja, seria a Paula Martin a interpretar duas personagens, que a única diferença é o nome das personagens e o texto que vai a dizer, porque não há tempo para nada, não há esse tempo necessário de compor a personagem. Prefiro projetos isolados, projetos que me deem tempo de poder dedicar-me a tempo inteiro a cada personagem. Há pouco falou do feedback que tem recebido da parte de alguns homens em relação ao livro, e na capa do mesmo podemos ler para todas as mulheres que amam e para todos os homens que receiam amar. Acha que na entrada do século XXI os homens ainda têm medo de amar? Tal como as mulheres. Porque nós passamos, em pleno século XXI, nós seres humanos, passamos a agir de forma quase que em piloto automático. Nós vemos as pessoas na rua sempre a olharem para o chão, a caminharem e a olharem para o chão, as pessoas não se cumprimentam, apanhamos os transportes públicos às mesmas horas, acabamos por encontrar sempre as mesmas pessoas, mas ninguém é capaz de dizer um bom dia, um olá. Saímos, nós já agimos de forma mecânica, saímos de casa porque temos que apanhar aquele transporte público, temos que sair naquela estação, temos que entrar no serviço, agimos de forma mecanizada. E não há tempo para as melhores coisas da vida. Não há tempo para vivermos, vivermos o amor, ou melhor, apaixonarmos, vivermos esse amor, não há tempo para viver os filhos, cada vez mais homens e mulheres são pais mais tarde, não há tempo para nada, daí haver também tantos idosos sozinhos, porque não há tempo para tomar conta, inclusivamente, dos nossos familiares, não há tempo. ou melhor, não há uma boa gestão de tempo. Quando eu digo que é para todas as mulheres que amam, aí estaria eu a generalizar-me, ou melhor, enquanto mulher estaria a generalizar as mulheres e todos os homens que receiam amar, mas para o protagonista desse livro, por quem é bom da verdade, quer homens, quer mulheres, receiam amar. receiam amar, nem que mais não seja, e até mesmo em várias conversas que eu tenho tido, independentemente dos géneros, mas que eu tenho tido durante as apresentações do livro, as pessoas receiam amar, com receio, principalmente, de se magoarem, e depois, então, em segundo plano, de porventura magoarem, magoarem o outro. As pessoas não têm tempo para depois lamberem as suas feridas. Mas, caramba, isso faz parte da vida. Nós temos que arranjar aquilo que nos falta, que é esse tempo, para nos apaixonarmos, nos divertirmos, amarmos, ultrapassarmos os obstáculos que a vida põe sempre no meio de uma relação, lambermos as feridas, se assim tiver que ser, só assim é que vale a pena viver. Não querendo estar constantemente a bater nesta tecla, devo dizer-lhe que, há dois anos a esta parte, eu nunca mais reclamei quando o despertador toca. Porque há dois anos a esta parte, dou por mim, todos os dias, quando ouço o som do despertador a pensar, que bom eu ouvir este som, é sinal que eu estou viva. E que bom me ter voltado a apaixonar, é sinal que eu estou viva. Portanto, temos que, de facto, pôr um basta nesta falta de tempo que os dias de hoje nos obrigam a que nós passemos a viver de forma computurizada, enfim, para que possamos voltar a ser humanos e possamos voltar a dar atenção e valor às pequeninas coisas, como estarmos com as pessoas de quem gostamos. Numa altura que se fala tanto de crise, como é que uma pessoa ligada às artes vê o aumento do IVA para a taxa máxima de 23% de todos os artigos relacionados com a cultura? Bem, no caso dos livros, o IVA vai continuar nos 6%. No que diz respeito ao aumento de 6% para 23% no aumento do IVA para os bilhetes de espetáculos ou vivo e cinema, eu próprio já dei a minha opinião nas crónicas que passam aqui na Solar FM. Não consigo arranjar um adjetivo simpático para isto. Este aumento de 6% para 23% corresponde a um aumento de 400%. Ora, a saber. Eu tenho dados que vos poderão chocar. A ser verdade que o aumento do IVA vai ser aprovado, só o caso dos cinemas Luz ao Mundo que tem 600 funcionários está neste momento a considerar despedir 200. Desses 200 funcionários ficarão no fundo desemprego o que vai custar ao Estado mais do que 10 milhões de euros em subsídios de fundo desemprego. E esses 10 milhões é aquilo que o Estado pensava poder arrecadar com este aumento de IVA. Acontece que esses 10 milhões de euros que o Estado pensava arrecadar com este aumento do IVA são os dados de quem comprou ingressos em 2009 porque são os últimos dados que estão no INE. Ora, em 2010 já se veio a perder público porque em 2010 já não houve tanta gente a comprar bilhete para ir ao cinema e ao teatro logo já era completamente impossível chegar-se a esse valor. Mas, continuando a frisar, a ser verdade que o aumento do IVA passaria para 23%, só os 200 funcionários do cinema Luz ao Mundo que iriam para o fundo desemprego e a ganhar o respectivo subsídio de desemprego iam ganhar esse valor. Acontece que ligado aos espetáculos fazem parte de 130 mil postos de trabalho. 130 mil postos de trabalho, meus amigos. Se 200 funcionários irão cobrar ao Estado 10 mil euros de subsídios de desemprego, o que vai acontecer às 130 mil postos de trabalho? Isto já não falando naquilo que eu já fiz questão de dizer na minha crónica. Um país sem cultura é um país sem identidade. Assim sendo, assim sendo, o que é que adianta desde a escola primária nos falarem em teatro, nos falarem em cinema, virmos inclusivamente a acompanhar a evolução dos atores, o que é que adianta isso? Nós, sem cultura, não vale a pena, não vale a pena nos darem livros para ler. Não vale a pena. O livro só faz mal aos ignorantes. E se querem que nós deixemos de ter cultura, então não vale a pena irmos para a escola. Porque passamos a ser todos ignorantes, tal como também não vale a pena pensar que nós vamos poder ir às urnas votar. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Tudo muito bem. Os senhores ouvintes podem pensar, ela está a dizer isto porque é atriz e obviamente a malagueta em rabo alheio pode ser refresco. Porque o mesmo podem estar a questionar e com toda a razão o aumento do IVA na restauração. É praticamente a mesma situação. É praticamente a mesma situação. Houve cerca de 5 mil estabelecimentos por mês ligados à área da restauração estão a encerrar. Ora, esses funcionários vão ficar no fundo de desemprego a ganhar subsídios de fundo de desemprego. Temos que arranjar outra solução. Não é por aí. Não é por aí. Porque isto, afinal de contas, estamos todos a pagar o aumento dos impostos e esses impostos vai ser para pagar nos subsídios de desemprego. Temos que arranjar uma outra alternativa. E então, neste caso, neste caso específico do aumento do IVA nos bilhetes de espetáculo com os dados que eu vos acabei de apresentar no que diz respeito só aos 200 funcionários que hipoteticamente serão dispensados dos cinemas luz ao mundo, é caso para dizer ao Sr. Ministro das Finanças que está reprovadíssimo no que diz respeito à matemática. Está reprovadíssimo. Sei que a Paula tem feito uma digressão de sessões de autógrafos do livro um pouco por todo o país. Para quando uma sessão aqui em Terras Algarvias? Nós não temos feito sessões de autógrafos especificamente só em livrarias. Já fizemos em bibliotecas municipais, já fizemos em salões pertencentes à Câmara, em teatros, até mesmo pequenas tortulias que têm sido organizadas, no qual eu e até mesmo convidados meus atores e atrizes temos lido alguns certos do livro e acaba-se sempre por o livro estar à venda no local para que possa ser feita uma sessão de autógrafos. No que diz respeito ao Algarve, ainda não fui contactada por nada nem por ninguém para que com grande pena minha que eu dissei com toda a frontalidade portanto façam o favor de me convidar para que terei muito gosto em ter convosco tomarmos um café podermos conversar sobre o livro sobre outros temas podermos passar uma tarde animada conforme foi esta última em Coimbra e principalmente podermos estarmos a ver e olharmos para cada um de nós com olhos de ver. Para terminarmos esta segunda parte da nossa conversa ia pedir-lhe que nos sugerisse a segunda canção que escolheu para este Falamos de Si. Muito bem eu trouxe uma das minhas sugestões que é uma música intemporal que eu adoro fez parte da minha infância da minha juventude é intemporal como eu disse é a telepatia na voz de Lara Lee. Telepatia Silêncio Calma Feitiçaria da tua alma Passo a passo Sem ter medo Abrimos, soltamos o nosso segredo e a sorrir devoremos o mundo num abraço tão profundo Telepatia Sem contratempo Deixei-te um dia Num desalento Eu sonhava Insistia Pra sempre, pra sempre Foi pura poesia Sem pensar Não vi que passavas Pro meu corpo Não ficar Telepatia Telepatia Cara Eu sempre sabido que um dia eu terei conhecido Amor, era destino Amor era destino Ho lottato enormemente porque isso sucedesse Não posso perderti Não, taci Eu sei o que está pensando Não falo da tua própria língua Eu sou de um país lontano, me pedi de permanecer e eu não posso fazer-lo. Te devo deixar. Um dia, talvez, eu retornero, não sei, mas te pensarão sempre, sempre. É sorrir de puremos o mundo, num abraço tão profundo. Telepatia, silencio calma, vai te seria da tua alma. Telepatia. 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 Amém Amém